Começa o segundo tempo Olha aí Eu tava criticando ali embaixo, cadê o homem do... É Cadê o seu negra racista? Começou mais agitado, parece Pedro Mata aí, biscoitinho Tem rapaz jogando de óculos? Não, onde? Ah, é verdade Nossa, que perigo, hein, o Brian Perigo, hein Não é o apropriado, né Tem um que é todo de silicone, né É perigoso Mas Pedro, tá mais agitado, hein, o segundo tempo Olha aí, bom lance do azul, hein Vem Zeca, voltou Zeca, volta Zeca, se fosse outro goleiro ia tomar Tomava Em alto É Olha aí Comentado, hein Comentado, hein Peso assim é bom pra... Pra... Ihhh, olha lá, hein lesão o Alexandre será que comunicou a ausência ou não? não falou nada? quem fez gol aí Chico não Pietro Pietro oi a gente porra oi é aí fica difícil ali com o Jorge Wagner na verdade a gente tem alguém pra ele passar a bola ah sim 3x2 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 não estava 2x1 o Pajé fez aqueles dois seguidos acho que 3x1 não é? não 2x2 eles fizeram um outro gol o Kevin ah não é que fez um gol é verdade o Kevin fez um golaço é já estava um o Kevin fez é verdade o Claudinho o Claudinho chamando a responsabilidade parece que o Pajé está dominando esse jogo né? tá até agora foi o melhor mas está bem açucarado né? o pessoal começou meio agitado agora já caiu um pouquinho o ritmo saiu o Pajé entrou o Nestor no lugar Nestor perigo hein? perigo né? da água é um perigo colocaram se for em termos de peso é achei que ele fosse finalizar ali sorte o rapazinho joga um feijão com arroz ali bem temperado né? joga bem aí ó gol do velhinho o Nestor o Nestor o Nestor o Nestor que está comendo no mesmo restaurante do Cateto contra a gente ele não é vazio ou nunca 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 o juiz está fantasiado de bicho barbeiro esse é o jogo o Téo deveria receber agora essa não dá vai a gente vai saber o que tem para ver o tiento não tem para ver o tiento vai para ver o tiento tem para ver o tiento é hai 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 o tiento jogou? de óculos não então, ele estava sem os óculos mas foi por aí que ele falou, não joguei nada porque estava sem ah, entendi eu tenho uma dificuldade muito grande agora próxima é gol, jogando direitinho o Théo olha, boa bola ele não costuma no rachão perder esses gols perder esses gols o negócio é o seguinte, queria te perguntar uma coisa, o Riquetti pediu para sair, não vai vir mais ele reclamou alguma coisa? não, em hipótese nenhuma ele ficou comentando comigo aqui no jogo passado eu falei com ele no particular ele falou, decidi isso ah vá decidi isso pensei que ele tivesse algum compromisso não, não, ele não vai jogar mais ele saiu do grupo também então, eu vi na eu vi lá no grupo hoje de manhã eu vi não né, minha mulher na estrada estava dando uma investigada você vai sair o que que houve? ele falou, não, decidi isso vou voltar no rachão não, pode ser alguma coisa assim particular ele não sei lá, não tá se sentindo é, não tá se sentindo bem achando que merecia jogar mais aqui tem muita gente é o nosso time deu uma revezada bonita hoje né não sei, parece que o Giovanni não gostou muito ah é não sei eu estranhei, de verdade eu estranhei você acha que aí pode professor no lugar do garrafa? quem é o garrafa? garrafa é aquele que saiu lá que joga futebol feijão com arroz bem temperado ele jogava, ele jogou um tempo aqui não jogou Pedro? ele veio pro Jacó de vez em quando vamos Brian, vamos Brian opa tá combatendo bem aí o rapaz de óculos é, carrinho é proibido hein o João inclusive foi punido o carrinho pegou no jogador ele nem reclama ninguém carrega valeu pra todo mundo não tá quieto o pai já corrigiu da arquibancada ele continua educando mesmo durante o vutebol linha dura né é linha dura é a educação é 24 horas é, colégio militar Campinas não, tinha que progredir um pouco mais tinha que um pouquinho mais o Joãozinho pegaria essa bola ele poderia ter colocado o Chico lá em cima né o Brian o Brian já tava na linha esse não é uma bicicleta é uma borboleta pietro menos eu vi no eu vi no naquele 7 a 1 da Alemanha o Paulinho fez uma bicicleta e jogou lá na linha de fundo nossa que ele tava dentro da área é triste recordação nossa é foi falta sem querer sem querer mas foi vai o curandeiro agora da da tribo uma falta uma falta perigosa aí pro Will essa é perigosa mas para nos pés do Ralph perto do Pajé não dá né esse é o famoso chega pra lá o Pajé segurou é jogo de corpo ele nem quis dar cartão amarelo ele só me deu um conselho é um conselho ele fala tô aqui não tem que jogar a critério lá do capitão se não jogar perde os pontos é pietro parou nos pés do Luciano hein olha lá Kleber tem que avisar lá não consegue tem que avisar lá que se não jogar perde os pontos o time pra todo mundo jogar o time azul o Fabrício o acho que ele vai colocar agora ele tava orientando olha lá ele vai colocar agora barrica vai colocar já Dante o Dante ele vai colocar já barrica barrica faz falta reclama Fabrício põe o Jacó o Fabrício vai entrar mais uma falta perigosa lá pro Will hein vamos ver se o Ralph consegue tirar essa parou no hotel não aí ele não consegue mais nada é muita gente é boa defesa do Will Zeca faz um ótimo lance hein escanteio Kleber na cobrança Laerte entrou Laerte saiu entrou Jacó Téus tira o perigo alivia toque no Jacó Esse goleiro tá ousado, hein? Velhinho Fabrício entra no lugar do Kleber. Estranho esse jogo, hein, Pedro? Esquisito. Colocaria o tenente pra marcar o pajé, né? Tenente pra marcar o pajé, que é o tenente quem que é, o Jorge? É. Boa bola, hein? Excelente bola do Cateto. Olha aí, golaço, um golaço. O que você achou desse lance, Pedro? Um belo chute do Cateto. Chutou baixo, né? Chutou baixo. Se chuta alto, o menino perde. Surpreendeu o Joãozinho. Fica dele, fica dele, Jorge. Aqui, Jorge. Corra! 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 Olha, o... Fabrício sobrevive. Olha aí. Essa bola não dá. Essa é aquela bola que sai já perdida. É, não tem jeito, né? Não tem. Fica muito difícil, ó. Não tem, não tem. Isso é só o Cafuringa. É. Bola errada. Vai, 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 vai. Vem, vai, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Empatou o jogo? Pedro, não. Empatou. Tá empatado? Ele tá assistindo o jogo e fica perguntando o resultado. É que eu peguei o... Onde andando? Ah, não. Mas tá empatado sim. Empatou sim. 2 a 1. Olha aí, uma boa jogada do Fabrício, do velhinho Fabrício no barriga. Olha lá, sozinho. Ah, eles fizeram o que eu falei, ó. Tenente mais... É, é. É, não tem outra. É aí. É porque o tenente tem mais fôlego, né? Sim. Tá mais fino. É. E corre mais. Tem mais velocidade. Vem, não vem, irmão. Vem, não vem, irmão. Vem. Vem, não vem, irmão. Vem. Vamos marcar. Opa. Claudinho, um belo toque pro Kevin. Tenta... Dá uma meia lua no... No Jorge Wagner, mas não consegue, hein? Estava atento. O Kevin tá jogando bem, né? Tá, tá jogando bem. Ele voltou nos rachões também, né? Ele voltou... Serviu essa bola do tenente? Excelente. Errado, errado, errado. Ele voltou pesado, meio amarrado. Barrica? Não, o Kevin, ele voltou pros rachões, né? Ah, sim. Mas agora já tá em forma novamente. É, ele... Esperto, Pietro. Falta, falta. 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 Falta, falta. 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 Oh, Beltrão lá... Tenta. Chega lá. Ô, The Kik... ninguém tá marcando aí? Não, ele tá perguntando, né? Nele? Não, não? Ah, não, tá lá... Não, tá sim, ele tá pegando o nome da... Fala aqui, ele tá perguntando... Tá marcando o cartão aí? Tá marcando o cartão? Qual foi o nome dele? É o Garrafa É, faltou tranquilidade pro time amarelo agora 4A Golaço Pajé fez dois Pajé fez um gol mais bonito Claudinho faz uma bela jogada ali de barriga Barriga não, de peito Ó Saindo fumaça lá, hein Falta Falta, falta Fala 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 O time amarelo deu uma desesperada Os Claudinho tá certinho Precisa mais tranquilidade Sem necessidade Jacó Livre Eu tentei comprar a bateria, mas não achei viu Gol Eu vi o gol, hein Tenente salvou Salvou assim meio na gata Meio na gata Sai da frente, sai da frente, sai da frente Ei Ei Olha aí Um belo lance do velhinho, hein Falei pra você que o tenente teria que jogar naquele miolo ali Certinho, Pedro Ele tem velocidade É Aproveitou bem Tá indo pro final da bateria, Pedrão Tá Claro que acabar aí você fala que eu começo aqui Já tá, pode deixar ligado que ela já tá avisando que vai Vai zerar Jacó tenta direto, mas para no alambrado Tenente com a bola Vira totalmente para o Cateto O Cateto vai lançar o Pietro, hein A bola era ali, ó É agora que tem que aproveitar, ó É, como pode isso, né É Tem que ter a abertura e deixar o Jacó na mão na mão É